Ele tinha seis semanas quando eu fiz a primeira ecografia. E aí a gente só ouvia o coraçãozinho. Era como se fosse um grãozinho de feijão e o coraçãozinho. Então quando você ouve aquele coração batendo, nossa, é uma emoção muito grande, sabe? Ele saiu da minha barriga e ele estava chorando muito, né? A gente foi tirado da barriga, estava chorando muito. E na hora que ele veio até mim, eu estava super emocionada, comecei a conversar com ele. E ele ficou me olhando com os olhos super arregalados, assim, parou de chorar, sabe?